Uma comitiva do Ministério da Agricultura está em emissão na Jordânia, Egito e Marrocos para encontrar representantes de governos e empresas privadas sobre o fornecimento de fertilizantes e a ampliação de investimentos no Brasil. O ministro Marcos Montes falou sobre a viagem pouco antes de embarcar. Cada um com sua especificidade, por exemplo, Jordânia, potássio, Egito, nitrogenados, Marrocos, fosfatados, mas também aproveitando essa viagem para consolidar os nossos produtos de água e pecuária nesses três países.